Ah, a fila é por causa desses bagulho aí no chão aí, ó. Ih, essa porra é metal ainda, hein. Nooooh. O caminhão que perdeu essa porra aí tá ferrado. Ah, já se fecha aí pros caras virem limpar isso aqui, hein. Tamo junto ou não tamo junto? Canal no... Canal clandestino channel? Pô, os caras cagaram no papel aqui, hein. Ó. Cê tá doido. Olha aí. E o que que cê fez nisso aqui, meu Deus? Cê... O que que cê fez nesse troço aqui, homem de Deus? Esfregou na bunda? 18 horas e 46 minutos. Vai começar aí mais um capítulo da novela pra macho. E macha. Tamo saindo aqui de... De, 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 de... Brentwood. Era Brentwood. Sabe o que eu não sei? Que eu não lembro. Brentford. Ah, é. Agora nós vamos lá pro... Weybridge. Chega pra lá a Mercedes. A X3 aí do modelo novo, ó. É massa. Acho massa. Achei bonita. Pra nós é pobre, nós não pode comprar dela nova ainda não. Tem que esperar mais uns anos aí. Ou alguns meses, né. Nós vamos andando de... Naquela que nós tem. Tá passando de bom? Mas a nova tá bonita. A nova tá bonitona. Aqui em cima aqui é a A4. Vai virar M4. Que é aqui embaixo também, né. Obviamente filinha básica. Isso aqui é a parte das concessionárias, né. Olha aí a daqui aí, ó. Praticamente saída da cidade. Anel viado, né. Em 25. Aí vamos descer até ali na A3. Na A3 a gente vai pegar entrando de novo aqui pra dentro de Londres, né. Olha o tamanho da placa ali, ó. Recruiting now. For all positions. Aí você tá precisando de gente pra trabalhar em tudo quanto é que posição aí, ó. Pra que quiser ser um vendedor da Kia. Só bater aí, ó. Utilidade pública, é. Isso aqui é meio zoado ali, porque tem um semáforo ali, não sei. Aí depois tem uma rampa, né, que joga aqui pra essa de cima aqui. Tá vendo o supermercado aí, chegou o véi lá, né, o... Joy. Ele veio perguntar aí a respeito daquele assunto lá da... Da prancha, né, no final do ano. Do começo do ano que vem, né. Você já tá sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, ó. Diretamente pra mim... Vê o papai Dave lá resmungando, né. Mas vamos ver, não sei, né. Até... Vamos ver o que vai virar, né. E o véi também falou, né. Essa porra de banana, eu vou fazer esse treinão. E olha. O povo não quer pegar na banana, né. Eu achei que era o semáforo, mas depois do semáforo também tá parado, ó. Se o caboclinho não quer... Caboclinho eu incluso, né. Incluído, né. Não tá afim de ficar pegando a banana do Dave, não. O povo gosta do duro, né. Do ferro, pesado. Cumprido. Cumprido. Bananinha não... Apesar que são sete horas agora, tá certo esse trânsito aí, né. Que é sentido sair da cidade, né. Se fosse entrando era melhor, né. Mas saindo... O povo tá indo embora pra casa, né. Olha aí a X3 nova aí, ó. Modelo novo, né. 2000 e isso aqui é 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. Não gostei do trânsito, hein. Se eu quebrar aqui, nós vamos voltar lá pra onde a gente tava, né. Não vale a pena. Solução é essa aí. Que já melhorou a situação, né. Um pouquinho mais pra frente aí. O aeroporto Hitler tá aqui do lado. Ah! Ah! Se vocês perceberam aí, aquela vinheta lá que tem a música do 50 Cent, né. Acho que eu vou ter que tirar ela porque os vídeos que eu tô colocando tá dando problema por causa dela, né. O artigo 13 nem começou e já tá dando B.O., né. Não sei o que que foi que... Porque antigamente tinha uma política aí que você poderia colocar até 30 segundos, né. A vinheta tem 9, 10 segundos, né. Então são 9, 10 segundos só daquele pedacinho daquela música ali, né. Mas quando eu carrego o vídeo... Pum! Já... Já aparece lá, né. Direito de copyright, blá, 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 blá. Não é foda. Ou isso eu acho outro pedaço aí. Aí tem que procurar ali na... Apesar que eu não sei nem o que que tá acontecendo aí, porque algumas músicas, né, que tá disponível no YouTube mesmo, né. Eles têm lá uma... Uma parte lá com várias músicas que você pode utilizar que não é protegida. Às vezes até a... Aquelas músicas que eles mesmos oferecem, né, pra... Pra como eles dizem, né, pros criadores de conteúdo, né. Algumas delas tá dando problema também, né. Então não sei como é que esse robô do... Do Yutoba aí tá funcionando ou não. E essa do Fificent aí da vinheta aí, ela tá dando problema, né. Os vídeos que eu tô colocando com ela, por isso que eu tô dando uma variada aí, né. Coloco um dia uma, um dia outra. Às vezes... Às vezes ela... O vídeo entra com ela, não tem problema. Às vezes entra... Mas os últimos agora que eu tô colocando, tá dando tudo problema, né. Aqui essa bosta aí de copyright. Acho que nem uns 30 segundos tá valendo mais, né. Agora é... Qualquer pedacinho que captou lá na... No computador deles lá. Já dá B.O., né. Sem chancha. Tem uns vídeos aí que a gente... Que os mais elaborados, né. A gente precisa assim... É o que eu tento fazer mais, né. Faz um pedaço razoavelmente grande. Um outro pedaço razoavelmente grande. Alguns minutos. Você junta os dois. Põe a vinheta. Pá, pá, pá. Pronto. Solta. Mas alguns vídeos mais elaborados, né. Tipo... Igual aquele lá de Amsterdã, né. Com a... Você faz a... A picotagem ali das imagens, né. Pega um pedacinho. Outro, né. Faz a imagem mais... Com a velocidade mais alta. Outro com a câmera lenta. Câmera mais rápida. Isso, aquilo. Tem uma música em cima, aí. Gasta aquelas horas ali pra... Né, pra editar ele. E quando você põe lá na porra lá... Pronto. Copyright. Porque tem alguma coisa ali que... Ele captou ali que não tá certo, né. Alguns se dá o problema de... Só... Dá pau na... Tipo, tem o Copyright, mas a gente... Como se diz, né. O vídeo fica normal, né. Dá pra você assistir e ainda vai ainda, né. Tipo, fica lá. A pessoa assiste. Eles cortam a monetização, né. Aí a monetização vai pro... Pro autor daquele pedacinho ali que você colocou ali, né. Mas pra mim dá pra você assistir, né. O problema é quando eles começam a bloquear em países, né. Aí vem uma lista lá, não pega na Espanha, não pega em Portugal, não pega aqui, não pega ali, não pega lá. Essas aí é o que mais enche o saco, né. Que deixa mais puta ainda. Outra coisa que deixa mais puta ainda é essa bosta, hein. Pronto. Parou de novo. Acabei de sair de uma filha lá atrás e entro na outra aqui dentro. Não é brinquedo, não. O motor ali não vai tomar na coquinha dele, mas eu vou voltar a tomar coca também. Ele já vai tomar na venda. Só de inveja. Eu vou tomar a minha coca também. Caiu tudo. Só de inveja do motor que passou do meu lado. Nós vamos tomar a coca. Ruim demais da conta. Ah, a fila é por causa desses bagulho aí no chão aí, ó. Ih, essa porra é metal ainda, hein. Nooooh. Caminho que perdeu essa porra aí tá ferrado. Já, já, esse fecha aí pros caras virem limpar isso aqui, hein. O cara que perdeu essa bagaceira aí tá fudido. Olha lá, a viatura já lá, ó. Posicionando com a vassourinha. Isso vai virar um furdunço aí pra trás, assim, de congestionamento pra limpar isso aí. Não pode deixar, né. E o caminhão que perdeu esse negócio aí tá fudido. Não tem como escapar, porque tem câmera pra tu contrai lado. Foi igual aconteceu comigo lá, do... Deve ter furado o pneu dos carros lá, ó. Nooooh. Que treta, hein. Furou mesmo, ó lá, ó. Hi, 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 hi. Que foda, hein. Tá, da vez que aconteceu comigo lá, que a viatura tava atrás lá, aí foi que eu perdi um pé, dá uma barra de ferro. E não acharam essa barra de ferro. E cadê a barra de ferro? E nada da barra de ferro? Lá vai os homens da captura. E cadê a barra de ferro? E nada dessa barra de ferro? Mandaram a multa pra mim lá, né. Sem conto. Trinta por hora aqui. Mais um pneu furado ali. E aí Mandaram a multa, eu fiz o pedido, outro lá com o pneu furado. Ih, cara, aí lá, mais um. Mais outro, mais dois ali. Ah, mas um pneu furado ali. Aguizinho lá atrás, ele já viu o caminhão que perdeu esse tanto de linha de ferro aí, hein. E eu mandei o pedido lá pra... Pra ser escutado pela corte, né, pelo juiz, né. Eu quero as provas, eu quero as provas na minha frente. Eu quero evidências. Só que até hoje já passou aí uns três meses já, né. Uns dois, três meses já. E até agora não chegou a carta lá pra convocação do juiz, não. Vamos ver. Nesse caso aí, a corte vai pedir lá as evidências pra polícia, né. E eles vão ter que pegar lá. A multa chegou depois de dois meses quase, né. Um mês, alguma coisa, quase dois. Passou bastante tempo, né. E aí eles têm que... Eles têm que ter a filmagem, né. Têm que ter lá o... As provas, né. Pra falar, não, o cara... Errou, né. Obviamente, se eu tiver errado ali, eu pago, né. Todo dia eu tenho que pagar, né. Mas se não tiver prova nem nada, então... Não, não paga porra nenhuma. O problema não é a multa pra pagar, né. Que é sem conto, né. Sem conto que se foda, né. Parar da sem conto já é. O problema é os pontos, né. É três pontos na carteira, né. Aí é foda. Aí força amizade. Então, roda a murcha. Vai ficar aí no meio mesmo? Como é que é? Olha, agora foi lá da puta... Acelera, olha lá, ó. E de que, Anga? O seu corno! Mais um pneu furado ali. Todo mundo com o macaquinho lá de baixo, ó. Eita pega, hein. O cara detonou com o pneu da galera toda, hein. Agora, eu não sei se esse lugar aqui eu já vim nele, não toco. Dois quatro... Dois quatro cinco... Seven Hills. Depois, gira na três, um, sete. B, três, seis, cinco. Sei lá. Sei lá, não. Vamos fazer o trem direito aí, rapaz. Que essa daqui é uma daquelas que a gente não pode... Tem que seguir isso aqui, porque tem umas... Tem umas vilinhas aqui, né. Uma cidadezinha aí que... Que... Se a gente não... Se a gente passar dentro, toma multa, né. Restrição. Restrição. Acho que uma milha aí tem uma rotatória. A gente passa direto na rotatória. Acho que eu já vim aqui, porque eu tinha um mapa dessa loja aqui já, né. Deve ter vindo aqui o ano passado, sei lá. Não tô lembrado dela, não. Nessa rotatória aqui, a esquerda... Acho que tem que passar por cima da ferrovia ali, parece, né. Ele tá ali no navegador, tá mostrando, né. Eu tô vendo aqui, ó. A ferrovia. Vamos ver aqui. Virou à esquerda, uma rotatória grande, né. Tem uma ferrovia. Depois da ferrovia, vai ter duas rotatórias, uma colada na outra direita. Vambora. Velocidade aqui é 30 milhas. Se eu já vim aqui, eu não tô lembrado, não. 317 Waybridge. Só as casona, né. Negócio de magnata. Negócio da com a folha no bolso. Negócio da com a folha no bolso. Cadê o diabo da loja? O grado dele tá batendo quente aí atrás, né. Valeu. Obrigado, meu povo. Se assustou, né, menina? Primeira rotatória esquerda, a direita, desculpa. E a próxima, uma colada na outra direita, a esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Bom. É uma pra cá, uma pra lá. Então, vamos lá. Isso aqui é a direita. Feita. Chegou na próxima, a esquerda. Feita. La Casa. La Casa. Aí, ó. Restaurante italiano. Italiano? Deve ser, né? La Casa. Eita, aqui, aqui vai rolar a manobrinha ao contrário. Ita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Eu queria fazer manobra e os caras vai socando os carros embaixo, né? Olha o bicicleta aí, lá. Fela da puta. Olha o bicicleta. Opa! Opa! Vai caber certinho lá, hein? Vamos ver ali. Tomar um pedacinho pra trás. Esse lugar aqui eu não tô lembrado dele, não. Se eu já vim eu não lembro. Aqui tem que apertar a campainha, eu sei, mas cadê a campainha? Cadê o negócio que eu não tô vendo? Essa é boa, hein? Muito interessante. Jogo feito! Bom, depois que eu tinha feito já o revés atrás aqui, era só... Só puxar ali pra dentro, né? Demorou aí uns 10 minutinhos só. Opa! Olha, olha! Vamos colocar aqui, mas todo jeito é aqui a direita, né? Essa carreta deles aqui é zerada, nova, 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 2018. Eles compraram umas lá, umas não, um monte, né? Um monte lá dessas carretas novas aí. Zero bala, né? Como é que era que agora a gente veio nas duas rotatórias, não é pra cá, mas é pra lá. Horsham! 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 64 milhas daqui pra voltar lá pro... Eu vim por aqui mesmo? Ou foi por lá, eu não lembro. Hum, bora por aqui. 64 milhas... Chegar lá que horas? 10 horas, certinho. Tá topo, tá massa. Curtiu já sabe, né? Dê like pra fortalecer a amizade e deixar o vídeo pago aí. Se não é inscrito, já sabe. É de lei. Se inscreva. Olha a carreirinha do velho. Carreirinha do óbvio. Você nem entrou também não, né, seu bosta. Agora você tem que subir na calçada, seu. Inteligentão. Olha o outro. Aqui tem restrição. Eu tinha encerrado o vídeo e eu tô continuando a falar. Beijo na bunda até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti